Tá show! Saudade do Caltri Ô, não dá Quanto mais eu lembro, mas eu quero chorar Fico na esperança de você me ligar Tô louco de saudade, eu queria voltar Pra sim! Ô, te ama Te juro, meu amor, só queria te amar Prometo pra você que nunca vou lhe enganar É só uma fase ruim, sei que já vai passar Ô, mas Zeca Marcena tá com a gente! Forte abraço! Vamos, Gil, Janocca! Eu posso prever Tô precisando tanto ter o seu amor Vamos, Gil! Ô, por que você não larga tudo e corre pra mim E dessa vez eu sei que vamos ser felizes E ter mais uma chance pra eu te provar Vem, 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 se joga! Ô, nega, eu te quero E me desespero Mas eu vou me acabar Vou dentro desse bar Mas isso é tão profundo E o meu futuro Ivete Alves É de lá também Até o fim do mundo Vamos, Gil, vamos, Gil! Ô, forró! Vai compartilhando! Ô, mas eu já vi que não consigo viver sem você É o fim da minha vida, eu posso prever Tô precisando tanto ter o seu amor Por que você não larga tudo e corre pra mim E dessa vez eu sei que vamos ser felizes E ter mais uma chance Ô, forrazinho, ô, forra, bom! Ô, nega, eu E me desespero Mas eu vou me acabar Tá, vem, pra, vem, pra o Animas Top Tá ao vivo, tá ao vivo! Mas isso é tão profundo E o meu futuro É o Soliveira É seguir você Até o fim do mundo Eu disse, eu disse, eu disse, nega Eu E me desespero Eu vou me acabar Elisângela Ribeiro Vou dentro desse bar Letícia Santos Mas isso é tão profundo E o meu futuro É seguir você Até o fim do mundo Vamos, Simona, mais um, mais um, puxando! Essa machuca Essa dói Essa é bom Ei! Poxa atenção! Ô, ninguém fala em nome dela Aqui perto de mim O mundo com saudades Não aguento ouvir Um aloe Que jurei Te esquecer Tirar ela da minha mente Agora virei dependente Fazer o quê? Esse coração covarde Mas é essa Abre a latinha, abre a latinha Canta junto! A minha parte é quando eu chego em casa Depois de três dias de vaquejada Pra me abraçar A minha parte é na segunda-feira Depois de três dias de maquejada Acorda sem ninguém Bora, Zinei, Félix Bora, meu primo! Pra cima! Josef Vieira Diego Queiroz Ei, peça os acessórios! Bora! Ninguém fala em nome dela Aqui perto de mim Uma queiro com saudades Não aguento ouvir Logo eu Que jurei Te esquecer Tirar ela da minha mente Agora virei dependente Desse coração covarde Mas é essa Não é a pior parte Quem dera se fosse A minha parte é quando eu chego em casa Depois de três dias de vaquejada E ela não tá lá Ô calor da pisera Ô pra mim abraça Se que é bom, se que é bom, se que é bom A minha parte é na segunda-feira Depois de três dias de maquejada Acorda sem ninguém A minha parte é É errado, mas é gostoso Ela tá me deixando louco Ela tem namorado Bora, paquera! Mas se é quieta aqui do meu lado O cara nem sonha Que ela vem me ver Atrás de prazer A raiva e o estresse Comigo ela esquece Vamos simbora! Mas imagina Se ele soubesse Que sou eu quem tô tirando o seu estresse É o calor, calor! Imagina Se ele descobre A marquinha que eu deixei no seu concote Vem comigo, vem comigo, vem comigo! O cara nem sonha Que ela vem me ver Atrás de prazer A raiva e o estresse A raiva e o estresse Comigo ela esquece Preste atenção! Imagina Se ele descobre Se ele descobre Que sou eu quem tô tirando É o vivo, é o vivo, é o vivo, é o vivo! Imagina Se ele descobre A marquinha Que sou eu quem tô tirando o seu estresse Imagina Imagina Se ele descobre A marquinha Um, dois Mas eu entrei na rua Nela com meu carro rebaixado Rodou o meu botanado Escutando o forro pesado Eu logo percebi Quando ela olhou pra mim Dei a volta por cima O botão do chão Ela acertou o convite A gente foi cair na fã Ficou mal intencionada Eu fui no banheiro Do nada ela sumiu Quando fui procurar Com a Denil Ela sumiu Tá roxeda Tô nem vendo Pode crer Você merece um prêmio Outra roxeda Tô nem vendo Pode crer Você merece um prêmio De mulher mais bandida Outro coração que é vagabundo Vagabundo Vamos embora Vamos dançar É o Soliveiro o nome dele Entrei na rua dela Com meu carro rebaixado Rodou o meu botanado Escutando o forro pesado Eu logo percebi Quando ela olhou pra mim Dei a volta por cima E chamei ela pra sair Ela acertou o convite A gente foi cair na fã Três garrafas de vinho Ficou mal intencionada Fui no Júlio Leite Saca com nós Outra roxeda Eu tô nem vendo Pode crer Você merece um prêmio De que? De que? De mulher mais bandida Uma O vagabundo Para Juarez, cowboy, Leandro O vagabundo Vamos embora Mais um, mais um Falou que eu tô com nojo Da tua cara Que eu não quero Te render de graça Te digo que eu não volto Nem a pau E que tu não vale o real Mas é só tu ligar pra mim Que eu não resisto Queria dizer não Mas não consigo Mas é só me ligar Que a perna fica pamba Tá chovendo, tá chovendo Só basta você me ligar O que eu vou correndo Te encontrar Só basta você me ligar Mauro Lima tá com nós O que eu vou correndo Brisado Aqui eu vou correndo Te encontrar Só basta você me ligar Aqui eu vou correndo Te encontrar Vamos embora Abraço, Mauro Brisado Mauro Lima Falou que eu tô com nojo Na tua cara Que eu não quero Te render de graça Te digo que eu não volto Nem a pau E que tu não vale o real Mas é só tu ligar Que eu não resisto Queria dizer não Mas não consigo Mas é só me ligar Que a perna fica pamba Bateu somado Eu vou pará-la Na alvorada Só basta você me ligar Aqui eu vou correndo Te encontrar Só basta você me ligar Bora Flavio Gordinho Sota com nós Só basta você me ligar Aqui eu vou correndo Te encontrar Só basta você me ligar Segura baixinho Segura baixinho Reza a lenda Que falar Tem bagaceira Falar de cachaça é bom Mas falar de amor É muito melhor Presta atenção Isso aqui é linda Isso aqui é sucesso Vamos apaixonar Que amor existiu Eu já queria Eu já sabia Eu desejava Sonhava Tanto, tanto Um dia ter Um amor Como você Pra matar Do dia inteiro Sua companhia Outra metade Saudade Junta Maulia Santos A galera de Terra Santa Não para Olha aí vaqueira Simão Eu só não queria Agonia de estar Madruga na fria Só te esperar De noite e de dia Nessa vida Vazia Se você pudesse O dia ser eu Se você soubesse O que aconteceu Depois que o destino cruzou Você que tá em casa Vem canta comigo Canta comigo Quero abrir Foi amor Pra mim foi amor Que o meu coração sentiu Quando te viu Se apaixonou Mas eu te amei Me entreguei demais Me entreguei demais Sempre, sempre Não mereço Essa saudade A falta que você me faz Foi amor Pra mim foi amor Que o meu coração sentiu Quando te viu Se apaixonou Mas eu te amei Me entreguei demais Eu não mereço Essa saudade Vem mais uma Que é sucesso Vem mais uma Mais uma Que é bom Vamos lá Ô rapaz É seu gosto Vamos lançar Você é forró Raiz Você pode me ouvir Tenho tanto pra dizer Faz tempo eu quero falar com você Desculpa aparecer assim Não quero atrapalhar Só me escuta E deixa eu terminar Varela Fragoso Saudade Tem nome Sou eu Meu coração Ainda é seu E se tu ainda não Bora pra cima Pra cima Varela Volta comigo Bebê Volta comigo Bebê Não tem como eu Volta pra você Não tem como eu Volta pra você Volta comigo Pode abrir a latinha Abra sua cachaça E compartilha Live Bebê Saudade Tem nome Sou eu Silene Macena Tá com a gente Obrigado Obrigado Pela audiência Não me esquecer Vou ter que comer Voltar pra você Foi mal Volta comigo Bebê Volta comigo Bebê Não tem como eu Volta pra você Não tem como eu Volta pra você Volta comigo Bebê Volta com o Rômulo Sempre assim Sempre assim Ei Tota aquela música assim Essa aqui tá toda Vou cantar Tá tudo bem Que pena que você tá Bruno Brito rapaz É tarde Me desculpe a hora Não vou dormir Enquanto não dizer Que eu não tô bem Não tô legal Com toda essa história Eu fiz de tudo Jurei e mudou Pra gente E dessa vez Não vai ser diferente Maristela Alves A mãe do Leandro Vai ver que um dia A gente se encontra Vai deixar uma casa Toma conta Vai ver que só não era Nossa hora Minha menina Eu te peço Então volta Vai ver que um dia A gente se encontra Vai deixar uma casa Toma Ricardo Barreiros Obrigado meu ídolo Vamos compartilha Vamos compartilhar Lá vem a gente Compartilha Chama os amigos Tá tudo bem Que pena que você tá Indo embora Eu sei que é tarde Me desculpe a hora Não vou dormir Enquanto não dizer Eu não tô bem Não tô legal Com toda essa história Eu fiz de tudo Jurei mundo Pra gente E dessa vez Não vai ser diferente Não vai ser diferente Vamos embora Vai ver que um dia A gente se encontra Vai deixar uma casa Toma conta Vai ver que só não era Nossa hora Minha menina Eu te peço Então volta Vai ver que um dia A gente se encontra Vai deixar uma casa Toma conta Vai ver que só não era Nossa hora Minha menina Eu te peço Então volta Ah 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 Oh, tá tudo bem Que pena que você tá indo embora Eu sei que é tarde, me desculpe a hora Não vou dormir Sucesso!